Bom, minha gente, o nosso bate-papo do último bloco de hoje não poderia ser outro assunto, né, que não seja o quinto encontro nacional de motociclistas aqui em Linhares, um sucesso, né, e a gente recebe aqui o Gilmar Loss, que é secretário da A.E.O. Associação Espírito Santense de Esporte e Lazer, e também o Carlos Prado, que é da comissão dos motoclubes aqui que realiza esse evento. Primeiro quero conversar aqui com o Gilmar Loss. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem. Mas era assim um balanço, um apanhado geral da primeira noite nesse show aí dos Titãs, o que a gente pode fazer assim de resumo do que aconteceu ontem? Primeiramente eu gostaria de expressar minha felicidade, estar aqui falando da A.E.O. A primeira noite foi maravilhosa, foi uma noite produtiva, não teve nenhuma intercorrência, onde as coisas aconteceram tudo dentro do programado, o Titãs, o espetáculo, como sempre, o show deles, né, teve também mais duas outras bandas, né, tocando junto com os Titãs, e a primeira noite foi tranquila, foi tudo bem, muita gente. Vocês têm uma ideia de público lá? Não deu pra computar ainda? Ou não recebeu essa informação? Não. O PM, por exemplo, não? Não, ainda não, não recebo essa informação. Mas certamente mais de 10 mil pessoas, né? Provavelmente, é. Bacana. O Carlos, vocês que são dos motoclubes aqui de Linhares, ele tá me falando que são mais de 10 motoclubes aqui, tudo bem? Sim, são mais de 10 motoclubes. Pois é, e essa galera toda aí é que tá por trás, né, A.E.O. é claro que tá à frente ali, fazendo a organização, mas por trás tem toda uma estrutura de vocês que se mobilizaram pra realizar esse encontro. Sim, sim. Inclusive na divulgação com os motoclubes de fora da cidade, pra poderem vir, estar vindo no evento. Bacana, como é que você viu aí essa primeira noite? Surpreendeu vocês dos motoclubes? Foi maravilhosa, foi maravilhosa. A galera que veio de fora, os motocicletas elogiaram muito. O que a gente percebe é que esse festival, né, esse encontro, já a quinta edição, devagarinho tá entrando realmente no calendário, já entrou no calendário na sua hora. Quando, quando, o ano passado que não teve, muitas pessoas perguntaram por que não teve e queriam que tivesse o evento em Linhares. E se eles tiveram que aí driblar essa questão da crise financeira e se organizar pra realizar o encontro, né? Sim. Bacana. Voltando aqui com o Gilmar. Bom, Gilmar, a festa continua, tivemos o show dos Titãs na abertura, agora tem muita banda boa, tem muita programação bacana pela frente ainda, né? Fala um pouco dessa programação. Isso, é, a festa continua, né, o quinto encontro continua hoje e amanhã. É, lembrando que a entrada é um quilo de alimento, né, que também será doado pra instituição de caridade, esse é o nosso objetivo, né, o social. E continua com o Festival Motor Rock, Carlos pode falar melhor pra mim depois, né? Com cinco bandas hoje, cinco bandas amanhã. Também encontra-se lá no Parque de Exposição, o Parque de Diversão, várias outras atrações a não ser os shows, né? Que bacana. Ô, Carlos, eu vi assim, o legal é que agrada a família inteira, né? Tem o Parque de Diversões ali, tem a Praça de Alimentação, enfim. Então, nesta sexta-feira, as cinco primeiras bandas já se apresentam? Já se apresentam, tá previsto pra começar às 18 horas. 18 horas, já tem banda cantando ali? Já, vai ter banda tocando. A tônica é rock'n'roll, não tem jeito? É rock'n'roll. São bandas de rock'n'roll. Bandas todas de linhares ou de região aqui? Hoje serão cinco bandas de linhares. Amanhã, bandas da região. Vitória, São Mateus. Gente fora pra cá, né? Sim. Você tava falando aqui, é uma programação com dez bandas e amanhã já acontece a premiação dos vencedores. Como é que tá aí distribuída a premiação? São três mil reais pra vencedora, mil reais pra segunda colocada e quinhentos reais pra terceira colocada. São quatro mil e quinhentos reais em prêmios aí, né? Mais uma gravação da música vencedora em um estúdio profissional em Vitória. Bacana. Então a banda vencedora ainda vai ter a chance de gravar em estúdio alguma música. Vai, em estúdio profissional. Legal. Lembrando também que vocês estão aí engajados nessa questão do Outubro Rosa, que realiza inclusive um passeio amanhã, né? Neste sábado, né? Sim, sim. Vai ter o passeio ciclístico, que vai sair pra 122 de agosto e vai terminar no Parque de Exposição. Ciclístico barra motorizado, né? Porque vai ter a galera das motos e a turma da bicicleta. E depois também a gente vai sair com a galera da moto. Entendi. Então, gente, nesse sábado, concentração a partir das... 10 horas. 10 horas na Praça, 22 de agosto. É um passeio ciclístico, né? De motociclistas e de ciclistas também. Uma forma de chamar atenção pra esse tema, né, Carlos? Coisa muito importante, né? Ajudar na divulgação e conscientização das pessoas com a cacete de mama. Você tem uma ideia de motociclistas que vêm de outros estados? De quais estados tem gente aqui em Linhares já? Já vi motociclistas de Belo Horizonte, de Vitória, Colatina. A expectativa é de receber a gente do Rio, São Paulo, Bahia, amanhã. Bacana. Voltando aqui com o Jumar. Jumar, a AEL é uma associação capixaba, mas a sede é aqui em Linhares, né? Isso, é. Embora no nome esteja a Associação Espírito Santense de Esporte e Lazer, ela... a sede é aqui em Linhares, né? Por mais que ela seja nova, mas é uma associação bem capacitada. Queria agradecer, Carlos, que representa os motociclistas aqui, pelo presente que eles nos deram, né? A AEL tá muito bem servida de diretoria, todos bem capacitados, profissionais, tanto pra realizar eventos, também como pra realizar projetos sociais, que é o nosso objetivo principal. Olha que bacana. E interessante, né, que vocês conseguiram aí capitanear os recursos necessários, até porque a gente vive um momento difícil, né? A situação financeira do país e estão realmente fazendo um grande evento lá. Como é que foi esse trabalho aí de preparação? Porque foram vários meses de preparação, né? Isso, é. Um trabalho árduo de conscientização social para que as pessoas entendam o nosso cunho, o nosso objetivo social. Então, nós contamos com 170 voluntários, dentre eles 120 motociclistas e 50 voluntários da AEL, né? Contamos também com apoio da sociedade, apoio do Sindicato Rural de Linhares, apoio das empresas, né? Dos empresários e também de forma institucional da Prefeitura. Bacana, né, gente? Um evento desse que, como a gente já disse aqui, já está no calendário nacional e precisa ser bem organizado, ser bem realizado, até pra ficar bem visto lá fora. E pelo que a gente viu, realmente, vocês estão de parabéns pelo trabalho lá desenvolvido. A Rede Sim está aí acompanhando, né? Cobrindo, fazendo toda a cobertura. Aliás, acompanhamos até nos bastidores lá o bate-papo aí com a banda Titãs, que veio abrir a festa. E essa festa que vai até o próximo domingo. Vamos falar um pouquinho mais da programação. Então, temos as cinco bandas hoje, as cinco do sábado, mas tem ainda outras programações paralelas, né, Carlos? Teremos a apresentação cosplay, que é a galera que se fantasia, se veste de personagens. Super-heróis, personagens de filme. Star Wars, Homem-Aranha, estará também lá participando do evento. Teremos o encontro de carros antigos e tunados no domingo também, que vai estar encerrando o evento. Fora outras coisas, além do parque, né? É, tem o parque de diversão lá para criançada. Que bacana. Ô, João, esse grupo, a AEL, né, é um grupo que são vários, como você falou, são 120 voluntários que trabalham com vocês? É, são 170, né, 120 motociclistas e 50 voluntários AEL. Que estão engajados nesse projeto aí. Inicialmente, sim, né, a frente para comandar os projetos, serão mais cadastramentos de vontade. Em relação a esse evento, você tem uma ideia de custo, de quanto ficou, assim, pelo menos em linhas gerais, o valor para fechar esse evento? Até porque a entrada é um quilo de alimento não perecível para as outras noites, né? Sim, é, nós tivemos, como te disse, o apoio de empresários, né, tivemos a questão das barracas lá dentro que tiveram um valor. Toda essa parte financeira que nós conseguimos captar para que o evento acontecesse, agora eu não vou te precisar um valor total, né? Só o final do evento mesmo. Nós não estamos falando de um levantamento porque são várias peculiaridades que aparecem no decorrer da organização, né? E pensando no lado social, essa questão do alimento não perecível, né, a entrada nesta sexta, no sábado e no domingo, vai para onde esses alimentos depois? Então, é, então, é, o estacionamento, vou falar primeiro do estacionamento que foi gerido pelo Lar da Fraternidade. Então, toda a renda do estacionamento dentro do parque foi destinada ao Lar da Fraternidade. Esse dinheiro vai todo para eles? Para eles. Também lembrar, nos assistindo, que a renda deste evento vai ser revertida em projetos sociais, né? Ela não fica com a EL, e sim com o retorno para a sociedade. É uma associação sem fins lucrativos, né? Isso, é. E, você tinha que perguntar, os alimentos vão para várias instituições de caridade, várias, assim, vão tentar, né, abranger todas as instituições de linhagem. Vão dividir para todo mundo um pouco ali para poder abranger. Isso, isso. Não tem uma em específico. Que bacana, gente. É um orgulho para nós, linharenses, um evento, assim, de nível nacional, né? É o quinto encontro nacional de motociclistas. Agora, surpreende para nós, linharenses, saber que nós temos dez clubes oficializados. Certamente, esse número é muito maior, não é, Carlos? De motociclistas que estão por aí e que não fazem parte do clube. Sim, tem... São mais de dez motoclubes oficializados e cada motoclube tem vários integrantes. Podemos dizer que tem bastante gente aí por trás. Pois é, interessante a organização que vocês têm também. Tem toda uma diretoria, tem todo um organograma, né? Para funcionar bem. Quero agradecer muito aqui o Gilmar Loss, que é secretário, né? Da AEL, Associação Espírito Santense de Esporte e Lazer. A AEL certamente vai estar em outros eventos que a gente vai ver por aí pela frente. E agradeço também ao Carlos Prado, que é da comissão dos motoclubes aqui de Linhares, que está aí organizando esse mega encontro, quinto encontro nacional dos motociclistas, convidando a turma aí, ô Gilmar, convidar o pessoal que está em casa para hoje se dirigir e levar um quilo de alimento tão perecível, né? Um ingresso super fácil aí para poder participar do evento. Isso mesmo, pessoal. A festa continua, a festa como ele mesmo disse, para a família, para motociclistas, para quem gosta de rock and roll, um quilo de alimento, não sei nem se podemos chamar de ingresso, né? Bem, bem, o cunho é social, ajude alguém e participe dessa festa maravilhosa que está acontecendo no Paz Exposição. Bacana. Carlos, obrigado pela presença, viu? Obrigado. A gente acredita. Valeu, Shumar, obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Pois é, minha gente, e assim nós vamos encerrando esta edição do Sinotícias. Claro que na segunda-feira a gente vai trazer todo o resumo, um balanço geral aí da festa. Vamos prestigiar as bandas de Linhares na noite desta sexta-feira, no festival, né? Nesse concurso, nessa competição, com premiação de R$4.500, e no sábado também bandas de outras cidades aqui do Espírito Santo, fechando aí as dez bandas e a premiação ao final. E no domingo pela manhã, e acontece muita coisa. Domingo a partir de que horas? Às oito da manhã? À partir das oito da manhã. À partir das oito da manhã, vamos prestigiar lá a parte final, aí os momentos finais e a despedida dos motociclistas que vieram de cidades de outros estados também prestigiarem esse evento. Esta edição do Sinotícias vai ficando por aqui. Você da grande vitória que nos vê pelo canal 20 via RCA, e eu agradeço a sua companhia de sempre. Pode continuar interagindo conosco na nossa página no facebook.com barra tvsinlinhares. Para rever esta entrevista, todo o nosso conteúdo, acesse também o nosso canal no YouTube. O telefone da redação também aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro. Sinotícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri